Londrina, estou aqui ao lado do nosso ministro Silvio Costa, que é responsável por Portos e Aeroportos. E nós estamos tratando aqui do ILS, que é o assunto mais importante sonhado há muitos anos. E o ministro quer dar uma palavra a vocês, que é importante nesse momento. Olha, primeiro Alex, quero lhe agradecer a visita, em seu nome saudar a toda a bancada de deputados federais, cumprimentar o governador Ratinho Júnior, um companheiro de geração, e você nos relatou a importância do ILS para o aeroporto de Londrina. Isso será uma prioridade nossa aqui no ministério. A gente já está dialogando com a SAC, com o secretário da aviação, Juliano Norman, para que em caráter emergencial a gente possa ouvir o DSEA para o quanto antes nós buscarmos a solução e autorizar o ILS para que a gente possa operar o aeroporto de Londrina, tendo em vista a importância que o aeroporto tem para o turismo, para o desenvolvimento econômico, para o turismo de negócios que é crescente na região, e a gente puder avançar no desenvolvimento não só de Londrina, mas do Estado do Paraná. Conte conosco nessa luta que você vem travando em defesa do Estado. Em nome do governo do Estado do Paraná, de toda a bancada, dos representantes do Londrina, quero lhe agradecer por se somar a essa luta e garantir o ILS para o aeroporto, que é fundamental nesse momento de transformação do aeroporto e da cidade. Obrigado, ministro.